O destino me trouxe para a música de uma forma surpreendente. Eu descobri um dom que eu nem sabia que tinha. Na minha casa sempre teve música desde que eu era criança e isso me influenciou muito. Eu estava com meus 13 anos, 14 anos, jamais imaginava que eu ia ser músico. Eu fazia a Escola de Arte Dramática da USP, mas antes de fazer a Escola de Arte Dramática eu fazia parte de dois grupos de pesquisa de música regional. Eu estava no colégio e uns amigos me convidaram para fazer parte de um conjunto musical e aí era para ser baterista e comecei a tocar. Eu estava estudando percussão porque eu me amarro e estudando dança e teatro popular, máscara de rua e foi assim no Morro do Querozene que eu conheci o Miltinho e o Chica. E comecei tocando em teatro, comecei a trabalhar com teatro. Teatro, para mim, durante meus 10 primeiros anos de carreira, foi o que eu mais fiz, mais do que a música, inclusive, porque eu comecei a viver de teatro, trabalhei com os grupos mais importantes de São Paulo aqui. O Chica, na verdade, eu conheci um pouco antes, quando eu fazia os cursos de teatro antes de... Conheci ele no grupo Ornitorrinco, aí eu falei, pô, eu quero ser que nem esse cara, quero fazer sonoplastia, porque o trabalho que ele fazia no Ornitorrinco era sensacional. E eu segui uma área que era sonoplastia, fazia som para novela, som para rádio e novela e som para teatro. Toda essa sonoplastia que você vê, passos, porta, tiroteio, todas essas coisas, eu que trabalhei no teatro muito tempo fazendo isso, talvez eu seja o último sonoplasta vivo de São Paulo aqui, ou talvez do Brasil. E fui seguindo o Chica até chegar no Morro do Querozene, até chegar no Tim Carvalho, até chegar no Morro do Querozene. Enfim, lá no morro, o meu tio me viu tocando tambor, falou, pô, essa menina aí, essa menina dá um caldo, né? Essa menina, um dia aí, eu vou ter uma história com ela. Algum tempo depois, eu estava com o pessoal do teatro, porque eu saía da USP, eu saía meia-noite, ia para forró, de segunda a domingo. É, aos oito anos eu comecei a estudar piano, e aos 14, 15 anos eu entrei na Universidade Livre de Música, ULM. E lá, estudei um ano de piano e mudei para contrabaixo. Uns amigos tinham ido para Itaúnas, voltaram e começaram a tocar forró. Ah, Janaína, vai cantar, vai cantar, vai cantar, o Enoque virou para mim e falou assim, venha cantar, rapaz, venha dar uma canja aqui. Aí, as minhas amigas me empurraram para cima do palco, eu fui, falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou cantar? Eu não sou cantora, gente, o que é isso? O que eu estou acontecendo aqui? Aí, cantei Estrada do Canindé, aí cantei a letra I, aí cantei Xodó, depois, aí cantei Sala de Reboco, aí fui cantando tudo que veio, vindo na minha cabeça, 90% Gonzaga, né? Fui cantando tudo que veio na minha cabeça. E, através do teatro, eu acabei voltando para a música, começando outros trabalhos essencialmente musicais, e comecei a trabalhar com música para dança. E foi quando eu descobri Gonzaga, descobri o forró, que eu decidi levar aquilo para frente. Aí, depois, eu já era amigo do Miltinho, de Huberto, e ele fazia a música raiz, a gente começou a tocar junto, eu saía do teatro, não podia tocar com ninguém, porque não podia viajar. Comecei a tocar com o Miltinho na noite, e o nosso som foi criando uma cara de forró. E a gente começou a formar um primeiro núcleo disso, que era o conhecido como, ficou conhecido posteriormente, alguns anos depois, como forró universitário. Mas foi naquele comecinho, aquela sementinha que estava ali, os primeiros trios que estavam trabalhando, essa coisa do forró de Itaúnas também, chegando aqui, que o negócio se começando a crescer. E o Miltinho estava na plateia, me viu, e falou, vou pegar essa menina aí para cantar comigo. E, aliás, a primeira vez que ela cantou com o Miltinho, foi eu que trouxe lá também, que eu namorava uma amiga dela, que chegou um dia no forró, falou, ai, minha amiga canta demais, ela é super boa para cantar e tal, pode dar uma canja? Aí eu falei com o Miltinho, e ele falou, ai, já vi ela dando uma canja com o trio virgulino. E ele falou, menina, sobe aqui comigo e dá uma canja. Aí ela subiu, deu uma canja, e já ficou empregada, óbvio, né? Eu já conhecia o Potiguara, ele já tocava violão, eu já tinha visto ele tocar algumas vezes, e via ele no forró. E aí, quando os meninos vieram me perguntar se eu conhecia alguém, eu falei, pô, vocês não chamam a Janaína. O Daniel e o Potiguara me convidaram para montar uma banda, e essa história é engraçada, porque a primeira vez o Daniel tinha uma banda. Eu já fazia todo domingo no Remelexo, né? Uma das bandas... Aí um dia a louca falou, velho, posso dar uma canja com você? Eu toco triângulo, pá. E o Daniel olhou para mim com aquela cara e falou, isso eu toco um triângulo. Falou, tá bom, menina, um dia você dá uma canja aí. E eu conheci a Janaína, a Janaína falou para mim, ó, qualquer dia eu posso vir aqui tocar um triângulo com vocês. Eu olhei, falei, tá bom, aparece aí. Não falei? Aparece aí. Passou um tempo, sei lá, uns seis meses, aí eles me convidaram para fazer a banda. Depois de um tempo o Chica Brother apresentou, convidamos a Janaína para cantar, e aí surgiu o Bicho de Pé, realmente uma banda só de músico, que todo mundo levava aquilo a sério, que tinha paixão pelo forró. E um dia o menino, o Zabombeiro, saiu, e falaram, pô, você não quer substituir o Mike até a gente arrumar alguém? Eu falei, vou, vou lá dar uma canjinha com vocês, tal. Fui, comecei a gostar, fui ficando. Aí o Chica, quando entrou na banda, o Chica foi o último a entrar da formação original, dessa nossa formação. Quando ele entrou, ele veio para mim e falou, mãe, até quando nós vamos ficar fazendo cover? Você sabe quando nós vamos ser uma banda de verdade? Nunca. Banda boa tem que ter música própria. Daí a banda começou a escrever. Só ia ir para frente se a gente tivesse música própria, que esse movimento só iria para frente. E foi o que fez o Bicho de Pé, o Fala Mansa, Arrasta Pé, todo mundo trazendo novas músicas, não ficou só reproduzindo o que já era sucesso. E foi o começo do Forró Universitário. Isso aí foi as primeiras bandas que começaram, aqui em São Paulo, a fazer esse movimento, que se tornou isso que a gente está vendo hoje, esse movimento do forró. Juntou, trouxe, resgatou, trouxe de volta os trios que estavam mais perdidos. E a molecada começou a divulgar, a entrar, ocupar o espaço, TV, rádio. Isso foi uma coisa muito bacana. Nunca mais consegui escrever uma música tão simples, tão singela, e que fosse tão direto. E também é claro que teve o fator sorte, nós estávamos no lugar certo, quando o mercado fonográfico era a nosso favor, com uma música certa. E a nossa música está envelhecendo com dignidade, isso é o mais importante. Cada disco que a gente faz, eu acho que é melhor do que o outro. Eu começo em 89, com uma banda infantil que tocava samba, e eu com 8, 9 anos de idade, comecei a tocar com essa banda. Depois disso eu toquei com outras bandas, tinha uma banda chamada Moleque Travesso, e fiz parte desse movimento do pagode dos anos 90, que foi um boom, né? Acabei fazendo outros, tocando com outros artistas, fazendo outras paradas, e fui trabalhar de hold. Começou como nosso hold, carregando instrumento, montando tudo, desmontando tudo, carregando tudo, e aí foi evoluindo. Um belo dia, faltou o percussionista, e ele fez o sub, e aí nunca mais a gente teve sub. Só que trabalhar de hold, né? Bem difícil, né, cara? A mão coçando todo dia, querendo tocar, e vendo os caras tocar, e eu não me aguentava, até que eu comecei a pegar nas beiradinhas, e um dia toca um pouquinho, um dia faz um solinho numa música, um dia faz uma participaçãozinha, e até que um dia o Betão, que era o percussionista, resolveu sair, e eu acabei assumindo o Bicho de Pé. E essa união dessas pessoas é muito forte, a gente realmente, junto, é inquebrável, cara, é indissolúvel. Eu acho que a banda Bicho de Pé e a música são as escolhas que eu fiz mais felizes na minha vida. Se eu vivo de música, foi porque esse movimento me escolheu, sou muito feliz por ter sido escolhida por esse movimento. E nesse caminho que a gente vai, a gente procura cada vez mais ser fiel à tradição do forró, e sem deixar de colocar a nossa visão, o nosso som, a nossa interpretação. O Bicho de Pé hoje só é a banda que é por causa do Gonzaga. Apesar da mídia ter um pouco de preconceito, mesmo tendo passado esse centenário de Gonzaga, a gente ainda sente um preconceito. Então a gente quer cada vez trazer mais pessoas, e graças a Deus que essas pessoas têm gostado do que têm visto, e ver que o forró é diferente do que aquilo que sempre foi uma coisa estereotipada, que é um risca-faca, que é um lugar onde as pessoas bebem muito, não sei o quê. No nosso forró, as pessoas bebem muito pouco, nunca brigam. O negócio aqui é limpeza, bonito, ambiente bacana, todo mundo dançando, coisa esportiva, muita água, muita saúde e só alegria. Então, venha para o forró, que aqui é o melhor lugar. Traga seu filho, traga sua mãe, traga seu pai, sua avó e todo mundo, e venha aqui no nosso forró. Nunca vamos deixar de tocar forró. Eu seria uma pessoa infeliz se eu deixasse de fazer isso na vida. Só tem uma alegria com forró que eu posso fazer. Para onde eu vou nessa vida sem forró? Não vou. Não vou. Eu confesso que tenho ouvido falar muito, mas a gente, como bicho de pé, nunca tinha participado. Para mim foi um prazer tocar no Roots Talk. Só a galera que entende mesmo de forró, que sabe. Agora, para mim, o mais roots é isso, é você poder ter triunordestino, triunordeste, chuazeiro. E hoje nós temos muitos grupos, muitos trios novos, pessoal que está aí arrebentando cada vez melhor. O nível dos grupos de hoje é excelente. Sabe, sangue novo misturado com o sangue real. É quando você pode fazer essa comunhão, do sangue novo com o sangue real. E o Roots Talk, para mim, é um movimento muito de comunhão, cara. Você... É um espaço lindo que as pessoas estão lá para dançar forró, para se divertir, para se gostar, para se encontrar, para se amar, para encontrar os amigos. Encontrei gente mais querida do Brasil inteiro. Isso é incrível. Gente do mundo inteiro, né? Vieram amigas da Alemanha para cá. Como é maravilhoso a gente participar de coisas coletivas, onde está todo o pessoal de forró, onde você respira forró. E a coisa que é mais legal é você poder ter um dia inteiro, 24 horas, de forró comendo, brother. E gente na piscina, e gente acampada, e gente só cantando, encostada, gente pulando. Essa loucura, você não vê. Foi muito bom. A galera nos recepcionou muito bem. Gente do Brasil inteiro que nos segue, que vai nos shows. Foi muito legal. Isso está muito bonito. Esse movimento é um movimento que eu acho que não para mais. Daqui para frente, a tendência é só crescer e a gente está apostando nisso. E o nosso público está convidado a conhecer o Rootstock, a quebrar as barreiras do preconceito, porque você vai ver que você vai chegar lá, minha amiga, é só amor, é só alegria, é só forró. Coisa linda. Adoro. O que você vai fazer? Obrigado.